Oiii Chavoso Saindo do imperial Castelo Desacelera As mina paga um pau Que logo se interessa 180 no asfalto Armado Descarrega Muita na tv Nos no cidade alerta Vê se desatira Cadê os moleque foda que tem moto da hora Cadê os menino foda que tem moto da hora Esse é pros moleque que dá grau na viela Ui, chavoso, no grau e acelera 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 Ui, chavoso, que 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 foi Ui, chavoso, chavoso Sa-sa-sa-sa saindo do imperial Castelo mais acelera, mina paga um pau E logo se interessa 180 no asfalto Armado descarrega Depois tá na TV, no Cidade Alerta Esse nóis é tirar, é caixão na certa Cadê os moleque foda que tem moto da hora Cadê os menino foda que tem moto da hora Esse é pros moleque que dá grau na viela Ui, chavoso, no grau e acelera 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 Tá bom, tá?